Olá, você que nos assiste aqui na TV Estadão, hoje vamos conversar sobre um assunto muito importante para o seu bolso. Se você é empregado e checou o extrato da sua conta nessa semana, deve ter reparado que entrou um dinheiro extra. Muitas empresas já pagaram a primeira parcela do 13º salário. Por lei, elas são obrigadas a pagar até o dia 30 de novembro, que nesse ano cai num sábado. São mais de 82 milhões de brasileiros beneficiados e a soma deve movimentar a economia em 142 bilhões de reais. Nessa hora que a gente vê a conta ali um pouquinho mais gordinha, começam a surgir as dúvidas de como fazer um bom uso para esse dinheiro. E por isso, hoje a gente conversa então com o especialista em finanças pessoais, o professor da FGV e da PUC São Paulo, Fábio Galo. Tudo bom, Fábio? Tudo bem, Yolanda? Prazer estar aqui com você. Galo, então, primeiramente, acho que vale lembrar, nesse ano o 13º salário caiu justamente na semana da Black Friday. Então, é uma armadilha ali para o consumidor. E eu queria então te perguntar como fazer um bom uso? O que é a prioridade para usar esse dinheiro do 13º salário? Olha, Yolanda, as pessoas, de forma geral, principalmente numa semana tão conveniente ou inconveniente, a gente não sabe bem responder isso, que recebe esse dinheiro, esse volume todo de recursos que estão na economia brasileira, as pessoas têm que entender que é uma vez por ano só que você recebe essa grana, o 13º. Então, você tem que saber usar de forma adequada. Você tem que planejar o uso do 13º. Não é proibido gastar nada disso, mas você tem que saber que você tem outros compromissos, que vem em janeiro, etc. E você tem que usar com um certo cuidado. E a sua pergunta, maliciosa, de certa forma, coincidindo com a Black Friday, é porque é um apelo muito grande do comércio. E muitas vezes, nós estamos vendo, inclusive, no próprio noticiário, de que algumas armadilhas. Infelizmente, no Brasil, é um pouco diferente da Black Friday original nos Estados Unidos. Eu já participei lá, viu, Holanda? E lá, Black Friday, rola mesmo. É um negócio interessante, porque você paga, às vezes, 20%, 30%, 40% do valor de um bem, mas só do preço normal. Infelizmente, aqui no Brasil... Tem uma maquiagem. Tem aí, às vezes, uma maquiagem. Você começa a olhar os preços duas semanas antes, eles já estão subindo. Chega hoje, um preço, só para dar um exemplo, de R$ 1.600,00, se for para R$ 2.500,00. Aí dá o desconto... A pessoa cai, né? Fica na mesma. Então, a pessoa que já está com a quantia no bolso, ou, enfim, que segunda-feira já tem esse dinheiro, o que ela deve fazer com esse recurso? O que é indicado? Olha, depende um pouco do tipo de pessoa, mas, de forma geral, você tem que se planejar. O que você quer fazer? Você tem que se perguntar e entender que é um dinheiro, entre aspas, extra, no sentido de que você tem lá os 12 salários do ano, esse é um salário a mais. Mas, se você tiver dívida, não tem muita escapatória, a resposta é de sempre. Agora, pense o que você vai fazer com esse dinheiro, como que você vai gastá-lo. E não esquecendo que, em janeiro, você tem que ter um certo volume de dinheiro a mais, né? É meio também dúbio essa questão, porque 13º cai dentro do ano, mas você tem um 13º de gastos no início do ano. Então, você tem que guardar um pouco justamente para fazer frente a isso. E se você for realmente comprar presentes, etc., planeje de forma adequada, mas lembre-se que tem várias oportunidades interessantes para você investir o dinheiro. E no início de 2014 tem um monte de novidade por aí no mercado financeiro que vale a pena você ficar atento.